Oi, oi, eu vou Dina, sejam convidados a mais um vídeo, e no vídeo de hoje, galera, eu estou aqui no Parkour da Árvore, e hoje eu estou aqui com uma convidada que vocês conhecem, que é a Belinha! Oi, gente! E a gente tá aqui nesse Parkour da Árvore gigante, eu não sei o que vai acontecer, então, se vocês gostam de Parkour, de Hobbes e Escapes, já deixe o seu like e vamos lá! Nossa! Nossa! Vamos ser engolidos! Já fui, já! Nossa, ela não quis me engolir! Nossa! Quer mostrar um pão? Árvore não gosta de pandas, nossa! Nossa! Estamos agora onde? Num Pantanal? Ai, meu Deus! Vai com Deus, minha filha! Ok, né? Ok, né? Ai, o menino tá morrendo, afogado! Ai! Não, melhor que, tipo, ele tá morrendo, mas ele tá se divulgando! Ai, meu Deus! Eu não... É, tipo, se inscreva no meu canal antes de mim morrer! Antes de mim morrer! Nossa, olha o tamanho dessa torta! Que legal! Maçãs! Aham! Olha aqui! Quem está aqui? Tá, maçãs! Presença ilustre! De uma banana! Uma banana! Nossa! Sua primeira morte, eu acho! Foi a minha primeira morte! Eu ainda não morri, porque eu sou um pandas! E pandas gostam de subir em árvores! Nossa! Mas eu já vi vídeos de pandas caindo de árvore! É... Que dó! Que dó! Tem um portal aqui! Vai na frente! Uhul! Eu não fui, como sempre, né? Ah, obrigada! O que é isso? O que é isso? Parece, sei lá! Um grande sei lá! Parece, sei lá! Ai, meu Deus! Por que que tem tronco voando? Tipo, se os troncos tivessem ligado à árvore ainda, tudo bem, né? Mas, tipo, tá voando! Então, né? Bem doido! É pra pisar em cima ou não pisar em cima? Ah, não pisar! O que que seria essas coisas brancas? Ah, cola! Ah, tá! É tipo um negócio do cogumelo! Sei lá! Ah, sei lá! Um grande sei lá! É... Ah, minha primeira morte! Meu Deus! Minha cabeça foi pro além! Nossa! Olha, eu vou entrar na... Eu esqueci o nome! Ai, me espera, Monamur, que eu morri de novo! Pelo menos! Eu tô dentro do... O que é o nome daquele negócio da abelha? Coméia? É! Eu tô dentro da coméia! Sei lá se é coméia, mas finge que é! É coméia mesmo! Ai, meu Deus! Vou entrar... Ai, eu odeio... Ai, eu odeio mel! Gente, comenta aí se vocês gostam de mel! Eu não! Eu não! Eu acho horrível! Só de sentir o cheiro... Ah! Eu não gosto de mel! Eu não gosto quase nada! Eu não gosto de abelha! Eu não gosto de mel! Cadinha dos abelhinhos! Eu sou mais Nutella! Ah, eu também, né? Eu não sou raiz, eu sou Nutella! Olha, tem um abelhão aqui! Meu Deus! Vamos pular aqui! Parece barra de ouro! Barra de ouro! Olha, eu tô ali pensando já em barra de ouro! Então, né? Porque eu quero sair! Ai, eu não consegui! Ah, saí! Mas... Mas agora as folhas viraram bolas! Flutuante! Ai, meu Deus! Por que que tu tá escalando? Eita! Eu tô subindo! Eu tô... Eu tô descendo ao invés de subir! Por quê? Eu quero subir! Não, sério! Eu tô subindo e daí eu desço! Que estranho! Olá! Brotei! Olá! Pula os meus galhos! Ai! Posso cair! Aê! Olha aqui! Eu não... Eu tô descendo! Eu tô falando! Que susto! Ok, né? Mais um portal aqui! Estamos aonde? Ah! Voltamos pro pântano! Ai! Nossa! Oi! Tem uma luz vermelha aqui! Né? Eu, hein? Mistério da meia-noite! Vai, 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 vai! Vai, vai! Eu só morri uma vez! Quer dizer, duas! Quer dizer, três! Ai! Morri duas! Ai, quase que eu morri! Aí, passei! Agora eu tô numa ponte! Uma ponte que não está nem um pouco segura pelo visto, né? Mas nós vamos pular aqui porque nós... É vida louca! Uhul! Cheguei na ponte! Nossa, que ponte mais... Pontada! Pontada! Ah! Cai na ponte! E morreu! E morreu! Uma ponte pontada! Ai, eu vi você no server, agora que eu fui ver! Ai, que legal! Esqueci de abrir o perfil e morri! Gente, eu morri! Isso ali é um oito? Aquilo parece um oito! Tá, sei! Da ponte! Ai, que burra! Deus, que susto! Eu vi você caindo! O que é isso? Será que tem quantos níveis? Não sei! Nossa! Não sei! Eu vou escalar a escada! Vou escalar a escada! Escalar a escada! Então é subir a escada! Subir pra cima! Nossa! Subir pra baixo! Pra baixo! A gente tava subindo pra baixo! Oxi! Comazinha! Aquela hora ela vai... Meu Deus! Nossa! O final do mapa aqui na frente! Calma! Calma aí! Que eu tô morta! Ai, meu Deus! Eu vou ter que passar tudo isso... Ah, não! Eu vou ter que... Ah, tá! Não sei! Pera! Onde é que eu tô? Não estou... Ai, eu vou ter que subir tudo de novo! Eu estou em um negócio marrom! Olha isso! Cheguei! O que que seria isso? Chocolate? É... Melhor que seja! Chegamos! Ganhou! Sua cabeça não ganhou! Gente, conseguimos aqui escapar da árvore! A gente tá no topo da árvore, né? É, é pra ser! E vamos aqui pegar uns coisinhos desses... E, gente, esse foi o vídeo de hoje! Espero que vocês tenham gostado! Não esqueçam de passar no canal da Belinha, que vai estar aí na descrição! Se inscrevam lá e ouve sua morte! Se inscrevam no meu canal também! Compartilhem pra todos os seus amigos! Pra gente chegar a 100 mil pandineus! Yay! É isso! Um beijão a todos e... Fui! Tchau, gente! 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 Obrigado.